E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo de volta aqui no jogo de Full Metal Alchemist do Roblox! E galera, hoje eu tô aqui com o Flaus, porque hoje a gente vai tentar aqui conseguir uma alquimia boa. O jogo atualizou, faz um tempo que eu não entro aqui, então mano, eu quero ver tudo que tem de novo aqui. E aí, Flaus, beleza, mano? Olá, amigão, tudo bom? Suave? E, ô Claudio, essa roupinha que eu tô usando aqui, ó, pra quem quiser ter uma igual, tem uma lá à venda no grupo do Roblox, quem quiser é o primeiro link aqui na descrição. E também, todo mundo que comprar, eu vou tá mandando um salve. Todo mundo que comprar, eu vou mandar um salve em vídeo, então compra lá e me manda no meu Discord, me marcando lá, que eu mando um salve pra você aqui em vídeo. Então vamos lá, ô Claudio, a gente tá aqui nesse joguinho, e fora um tempo que eu não entro aqui, o jogo atualizou o mapa, tá totalmente diferente, literalmente totalmente diferente. Nem pareceu uma coisa. Ah, esqueci, aqui não é x que fica rápido, aqui é ctrl. E, mano, nesse jogo aqui, eu agora, eu tô com uma alquimia nova, que é a alquimia da água, e eu acho que é a melhor alquimia pra farmar dinheiro no jogo, sério. É a melhor alquimia pra farmar dinheiro de todos. E, ô Claudio, você que tá começando agora, clica ali naquele alquimia e vê de dar um spin ali, você tem algumas opções aí? Tenta dar um spin. Tenho um spin, simbora. Então, vem aí, qual que é? Hum? Vento. Vento? Vento. É de que cor? É, azul, raro. Ah, é raro, boa, aí ó, você pegou uma boa já. A minha também é rara. Eu não sei como é que é vento, então mostra aqui, ó, ele tá me seguindo aqui, ó. Pera aí, onde você tá? Aí, meu Deus, tô muito longe. Aqui, ó. Tô indo. Você tem que culpar um pouco da tua, não sei se você vai ter todos os ataques, mas é z, x e c os ataques. Tenta aí usar o z. Z, x, c. Z, mano. Eu esqueci de falar que nem o final. Ah, deixa eu ver. Ah, você precisa de level 30 pra usar todos. Pelo menos o meu é level 30. Vê aí o teu, quanto que é os levels. Vai em controls. Controls. É. É, 5, 15, 30. É, 30 também. Então, mano, fica aí no spawn mesmo, vai upando aí. Enquanto isso, eu vou tentar pegar um pouco mais de espinha aí. Tem quest ou é bater em bichinho? Tem, tem quest lá no iniciozinho, no início que começou o jogo, tá ligado? E galera, ó, aqui eu gosto muito da alquimia d'água por causa dessa onda. Porque essa onda pega muito longe e tipo, eu tô com um estátua aqui totalmente focado em alquimia. Eu tô com, ó, agora eu tô com 7.979 de alquimia. Então, ó, se eu clico aqui nesse NPC e seguro esse aqui, o shift, ó, olha o que acontece. Eu, basicamente, consigo pegar todos. Se eu me analisar aqui, na verdade, certinho, eu acho que eu pego todos desse túnel, ó. Eu pego todos os bichinhos desse túnel, eu solto o shift, clico aqui na missão. E fica assim. Então, caso eu precise um dia, é, upar pra pegar dinheiro e tal, é mais fácil deixar, tipo, a noite aqui no autocliquezão. Com esse, com essa tsunami aqui, né? Aí você pode ser aqui, ó, bum. E fica só assim, trela. É bem simplão mesmo e é muito bom pra upar. Eu upei meu dinheiro assim, só que, tipo, não foi no autoclique, foi, tipo, normal. E com meu dinheiro todo, eu consegui comprar aqui, ó, 145 spins. Eu tô, no caso, com 148. Agora, eu vou pegar mais doido aqui, só porque eu tô com agonia. Tá nível 11? Ó, tem que chegar a nível 30 aí pra gente ver o poder da alquimia do vento. Eu tô aqui com a alquimia da água, mas eu vou trocar daqui a pouco. Só quero ver aqui, ó, falta só mais uma questzinha aqui pra eu fazer, né? Ô, Breno. Hã? Deixa eu te falar que eu tenho um Shidori aqui, velho. Shidori? Mas você não é do vento. Não sei se é Shidori ou se é animação esquisita. Ah, animação esquisita. Ah, aqui é que não acontece nada. Ah, eu tô com 150 tentativas. Mas a gente vai mostrar aqui pra galera como é que é a alquimia da água. Ela aparece o tsunami, ela faz essa enchente aqui, que eu não sei nem o que ela faz, ela só faz assim mesmo. E tem o C aqui que fica caindo água e a água fica meio que explodindo em volta. É, até que é bonzinho, mas a melhor de tudo é a onda que pega de muito longe e dá muito dano, velho. Então, pra onda aqui, tipo, é a melhor de tudo pra upar. Então, não vou voltar aí, ó, Klaus. Eu quero ver se eu pego alguma alquimia, tipo, sabe, vamos ver se eu consigo pegar um Godly, por exemplo. Que um Godly aqui é 0.01 ou Legendary. Vamos ver. Eu tenho 150 tentativas. Vamos ver agora. E... Vamos ver. Flame. Freezing. Lightning. Opa, consegui uma rara. Que boa, vamos ver. Ó, o Lightning. Eu jogo um raio aqui. É, não me parece ser tão boacinha. Tipo, é boazinha, mas não sei se tão bom assim pra upar. Eu tenho um dash aqui aleatório. E... É, o Lightning... Sei, tá ligado? Ó. O Lightning eu não gostei muito não. Vamos continuar trocando aqui. Flame. Freezing. Basic. Freezing. Nossa, vai ficar... Vai vir um monte de comum, velho. É, tipo, Lightning de novo. Quais são os comuns? Creamson. Creamson. Eu já vi muito tempo. É... Freezing, Flame e Basic Alchemy. Que é os comuns. Aí, deixa eu ver. O Creamson é o da... O primeiro que eu tinha, galera. Que era, tipo, dessa... Dessa negocinha aqui. Que eu crio um chãozão. Que vai explodindo tudo, tera. Dessa aqui é o Creamson. Hum. Ah, eu saquei o que o meu Z faz. Hã. Ele arremessa o cara longe. E o meu X arremessa... Tipo, ele arremessa o cara pra cima, sabe? O Z. E o X só joga o cara longe, velho. Hum. É, o Advanced Alchemy é a mesma coisa que o Basic. Só que o Advanced é maior o de ataques. Então não muda muita coisa. Opa, peguei vento também. Vamos ver o vento aqui, ó. O Z. Ele joga todo mundo lá pra cima. E ele não é muito bom. O X. Ele... Destroçou o cara. Não entendi o que ele fez. Tá, ele só destroçou o cara. O C. Ele fez um Tornado. Mano, o C fez um Tornado, Carlos. Tornado assim, cara? É? Olha. Sim. É, o C fez um Tornado. Então é isso aí que tem o Wind. Mas eu quero pegar um Legendary ou um Godly. Eu não vou desistir antes disso. Eu só vou desistir se eu tiver, tipo... Quase acabando e eu pegar um Water. Tá ligado? Que o Water dá pra farmar tudo de novo, ó. Tá, eu já tenho 100. E eu peguei a água de novo. Então eu não vou ficar com a água agora, né? Eu tenho 100 spins. Eu vou ficar tentando aqui. Light! Eu peguei um de 0, 1. Não, eu peguei de 1, na real. Vamos ver, ó. Nossa, o C. Ó. Tirei uma explosãozona. Tirei um monte de bolinha que... Tá aumentando cada vez mais. Porque não tá fazendo nada. Vamos ver, ó. Será que foi matar o cara? Matou. Evaporou o cara. Meu Deus. Deixa eu ver o C. O C. É, o C não fez nada de da hora, não. Tá. Peguei um Light aqui. Era de 1%. Mas vamos continuar aqui, então. Já testei ele aqui. Eu quero ver se eu pego um Godly. Light de novo. Crimson. Ahn... Deixa eu ver. Peguei um de 0,01, mano. Peguei um de 0,01, mano. Tóxico. O louco, mano. É, mano. É, eu achei meio estranho também ser 0,01. Mas vamos ver aqui, ó. Tá, ele queria... Ah, por onde eu ando, ele... Ah, por onde eu ando, tá envenenando. Op. Tá. O X do Toxic faz... Meu Deus. Saiu uns cogumelos do chão e, tipo, tudo próximo dos cogumelos começam a morrer, mano. Nossa. E o C... Criou um mega cogumelão, véi. O negócio é zika, irmão. Eu acho que não é muito bom pra farmar. Mas ainda assim, é um 0,01, mano. Muito louco. Vamos ver se eu pego mais, porque ainda tem 90 espinhas. Então vamos tentar aqui, ó. Ó, já testei o Toxic. Vamos ver a devência dele. Eu não quero... Ah, mano. Eu já falei. Eu quero um zika. O que eu mais queria é ou o Necromancer ou o Shadow. Que o Shadow é do orgulho, se não me engano. É, eu acho que é do orgulho. Tipo... Ah, é do molequinho? É. Eu quero muito o Shadow. Mas muito, muito, muito. Porque ele é 0,01 também, mas eu queria muito ele. Lightning, não quero Lightning. Vamos ver. Eu tenho 50 tentativas praticamente, mano. Vamos ver se eu pego alguma coisa boa nesses 50 tentativas. Vamos ver. Freezing, Magic, Flame, Magic. Advanced, não. Flame. Mano, eu quero muito, muito pegar ou o Necromancer ou esse negócio aí do Shadow, mano. O Shadow é o que eu mais quero pra ver se vai ter o efeitozão lá ou se vai ser tudo preto mesmo e sem graça. Mas vamos ver. Ó, vamos ver. Flame, Freezing. Mano, eu tô vendo que eu vou acabar me ferrando aqui. Vamos ver. A partir do 20, se vier Water, eu desisto, tá ligado? Eu vou ficar com Water mesmo e é isso. Mano, é importante que a gente conseguiu aqui uma Alquimia de... Ó, peguei um de 1%, mano. Deixa eu ver aqui qual que é esse de 1%. Acho que eu já testei esse. Tá, eu fiquei verde. Ah, esse aqui... Ah, não, não. Esse aqui eu já testei já. Esse aqui eu não gostei muito, não. Esse aqui é de 1% só, mas não é muito bom, não. Vamos ver. Ah, peguei água com 19, é. Então eu vou ficar com água mesmo porque senão eu vou acabar me prejudicando. Mas, mano, eu testei praticamente todos os raros. Eu queria testar mais de algum Godly e eu não testei quase nenhum lendário, mano. Porque lendário 1% de chance. Mas só nesse vídeo aqui eu consegui, acho que, 2 de 1% e 1 de 0.01, mano. Então, tipo, mano, muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Agora eu vou ter que voltar aqui a minha rotina matinal. Deixa eu ficar alpando aqui, ó. Pra quem quiser saber, você mira nesse personelzinho aqui. Usa o Z e já era, cara. Você solta o Shift, ativa o Shift. E fica toda hora nessa trava aqui pra farmar dinheiro, mano. É muito bom dizer que você vai farmando dinheiro. E a cada 10 mil, que no caso a cada uma missão, tu compra um spin nisso aqui, né? Então, é muito, muito bom. Ó. Mano, realmente muito bom dizer que esse jogo eu acho muito da hora, mano. Que bom que atualizou o mapa, velho. Não tinha mais pratinho de nada pra fazer aqui, ó. Ó, só nesse tempinho aqui eu já consegui mais 3, é... Mais 3 spins aqui pra gente. Então, se você ficar, tipo, deixar FK aí umas horinhas, ou ir dormir e deixar FK, tu, mano, tu vai tá muito rico. Tu vai tá muito rico se você tiver a Water, tá ligado? É por isso que eu gosto muito disso aqui. Tem gente que fala que não é boa pra farmar, mas pra farmar nível, realmente, eu não sei. Mas pra farmar, FK, e principalmente dinheiro, é muito bom. É muito, muito, muito bom, velho. Sério, olha isso, velho. Não tem nem como falar que não é. Mas, enfim, ó. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Lembrando que o grupo pra você comprar essa camisa aqui é o primeiro link na descrição. Cola lá e manda um apanismo pra mim lá no meu Discord, que aí eu coloco aqui um salvezão pra você aqui no vídeo, beleza? Então, esse é o seu próximo vídeo e falow!